A lista de super-armas nucleares de Putin só aumenta. Em seu discurso sobre o Estado da Nação, de abril de 2021, a Assembleia Federal Russa, o presidente russo Vladimir Putin ampliou de seis para oito a lista de suas super-armas nucleares anunciadas pela primeira vez em 2018. Está previsto até 2024 que a parcela de armas e equipamentos militares mais modernos nas Forças Armadas Russas cheguem a quase 76%, o que é um indicador muito bom, ainda mais quando o processo de reaparelhamento esteja estipulado em 88% sobre a tríade nuclear. De acordo com o especialista Mark Schneider, atualmente os sistemas de mísseis intercontinentais hipersônicos mais recentes e ativos na Rússia se concentram no Avangard, e espera-se que o primeiro regimento armado com mísseis balísticos intercontinentais super-pesados, Sarmat, entre em combate no final de 2022. O número de sistemas aéreos e navais de combate da Rússia com mísseis hipersônicos, como Kinzhal e Kalibur, está aumentando consideravelmente, já os mísseis hipersônicos Zircon serão colocados em serviço de combate em breve e mostraram grande competência durante seus testes no decorrer dos anos. Estão em andamento também outros sistemas de combate modernos, incluindo Poseidon e Burevetsnik, de acordo com os planos de desenvolvimento das Forças Armadas. Como líder na criação de sistemas de combate de nova geração e no desenvolvimento de forças nucleares modernas, A Rússia está exortando seus parceiros mais uma vez a discutir as questões relacionadas a armamentos estratégicos e a assegurar a estabilidade global. O assunto e objetivo dessas conversas poderiam ser a criação de um ambiente para uma coexistência sem conflitos, baseada na equação de segurança, que incluiria não apenas os armamentos estratégicos tradicionais, como mísseis balísticos intercontinentais, bombardeiros pesados e submarinos de competência nuclear, mas todos os sistemas ofensivos e defensivos capazes de atingir objetivos estratégicos independentemente do armamento. Para os líderes das grandes potências, as armas nucleares são descritas como sistemas de combate. A Rússia é líder na criação de sistemas de combate de nova geração e no desenvolvimento de forças nucleares modernas. E isso é particularmente notável, à luz do momento, pelo fato da próxima cúpula exclusiva de Biden e Putin, e por causa do ataque indiscriminado à dissuasão nuclear dos Estados Unidos, particularmente à força de ICBM, pela própria esquerda americana, o que agrada os usos. Aos conscientes dos perigos alheios, as questões relacionadas a armamentos estratégicos se elevam como condições para garantir a estabilidade global. São referências claras aos esforços russos para limitar não apenas a capacidade nuclear dos Estados Unidos, mas também as armas convencionais, defesas antimísseis e capacidades especiais dos americanos e espaciais, que são extremamente perigosos. As super-armas nucleares de Putin têm o objetivo de intimidar. O Ocidente não os possui e não está tentando desenvolvê-las. Quando Putin falou sobre elas pela primeira vez em 2018, ele as caracterizou como realizações únicas de nossos cientistas, designers e engenheiros. Para o Dr. Maxim Starshak, especialista russo em armas nucleares, Putin mantém a tria de nuclear como o fator mais importante e crucial para garantir a segurança militar da Rússia, dando flexibilidade à nação e reduzir a capacidade de outras potências de exercer pressão. De acordo com Putin, as super-armas nucleares da Rússia agora incluem navios de guerra armados com armas hipersônicas de precisão, como Kinzhal, e com os mísseis Caliber, cuja implantação está aumentando. As super-armas nucleares de Putin são um subconjunto de um grupo muito maior de armas nucleares estratégicas e não estratégicas. Os critérios para a inclusão de uma nova arma na categoria de super-arma de Putin não são completamente claros, mas certamente tecnologia avançada e armas hipersônicas estão no topo da lista. O novo Kinzhal é hipersônico. Já o Caliber, no entanto, está em uma categoria diferente. Putin anunciou o Kinzhal em seu discurso sobre o estado da nação de 2018, dizendo que era um míssel hipersônico com capacidade nuclear lançado pelo jato supersônico MiG-31, capaz de ataques terrestres e antinavios com alcance de mais de 2 mil quilômetros. O Kinzhal é aparentemente um derivado do míssel aerobalístico Skander-M baseado em terra, com capacidade nuclear. Acredita-se que a Rússia esteja desenvolvendo uma versão melhorada e maior número em estoque está sendo acrescido. A Rússia subestima o alcance do Skander-M, dizem 500 quilômetros, porque um número de alcance preciso criaria a aparência, mas não necessariamente a realidade, de uma violação do tratado INF. O ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Linas Lickenvicius, disse que o Skander-M tem um alcance de 700 quilômetros. Existem alguns relatos de que o Skander-M tem um alcance de 1.000 quilômetros. O Kinzhal cria uma nova capacidade baseada em navios de superfície, uma ameaça hipersônica de manobra para navios de superfície e alvos terrestres. Esse sistema de armas claramente tem uma capacidade nuclear não estratégica, embora, em algumas circunstâncias, possa atacar os Estados Unidos. A outra nova superarma é o míssil de cruzeiro de longo alcance Caliber, com capacidade nuclear. Ele funciona tanto como um ataque terrestre, quanto como um míssil antinavio. Algumas vezes foi relatado que o Caliber tem uma capacidade de traço supersônico. Isso aumentaria sua capacidade contra navios de superfície. Acredita-se que um único submarino da classe Azen no Atlântico pode lançar 32 mísseis Caliber com ogivas nucleares. O relatório do Departamento de Estado americano de 2020 sobre o descumprimento dos acordos de controle de armas confirmou relatos anteriores da imprensa de que havia um problema de conformidade com o Tratado INF relacionado ao Caliber. Segundo o Tratado INF, os mísseis balísticos terrestres e de cruzeiro com alcance entre 500 e 5.500 quilômetros foram proibidos, sendo o Caliber nesta circunstância. Dos quadros e mísseis para os quadros navais, a Rússia planeja entregar 15 submarinos nucleares dos projetos Bore-A e Azen-M, de acordo com o atual Programa de Armamento Estatal para o período de até 2027. Além dos mísseis hipersônicos claramente com capacidade nuclear da Rússia, o Ministério da Defesa pode agregar também ogivas de baixo rendimento em mísseis de cruzeiro já existentes, o que aumentaria conscientemente a capacidade nuclear russa. O exercício naval russo no Ártico, 1K21, de março de 2021, o maior de todos os tempos, envolveu um lançamento simulado do Ártico por três submarinos e mísseis balísticos nucleares, cerca de um quarto da força de mísseis balísticos nucleares da Rússia. Putin declarou que isso nunca havia acontecido antes, mesmo na era soviética. No geral, o discurso de Putin em 2021 para a nação foi menos ultrajante do que seu notório discurso em 2018, no qual as super-armas nucleares foram anunciadas. No entanto, o contexto político-militar criado pelo Krenning é pior agora e muito mais ameaçador do que a situação em torno de seu discurso em 2018. Anuncia aqui seu canal, empresa ou negócio e tenha ganhos incríveis com nossos engajamentos de mais de 500 mil visualizações mensais. Assim ajudará o canal. Basta enviar um e-mail para este endereço na tela ou pelo Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho